Um dia e falar, nossa, esse dia vai dar tudo errado porque você deu uma topada na quina da porta e resolveu ficar de mau humor. Mas você pode dar uma topada e rir de você mesmo e ter um bom dia e cumprimentar as pessoas e tratar todo mundo como você gostaria de se tratar. Essa é a minha filosofia. E assim, eu sou assim. Uma noite perfeita de amor, pra mim, é uma noite em que geralmente antes de você entrar no quarto foi gostoso. Ou você foi jantar, ou você teve uma balada gostosa, ou você teve um dia muito gostoso no clube e que você tá mil por cento ali com aquela pessoa. Acho que uma noite de amor gostosa tem a ver com sintonia. Já passou pela minha cabeça transar com mais de uma pessoa, transar com duas. Mas é uma coisa que passou e que eu não penso mais porque eu sou muito ciumenta. Então namorando não daria pra fazer isso. Às vezes eu quero pegada, às vezes eu quero romantismo. O Multishow colocou oito jovens cheios de energia dentro de um motorhome. É uma experiência muito doida, o lugar é muito pequeno. É uma experiência muito doida, o lugar é muito pequeno.